Essa advogada especialista em direito previdenciário diz que o sistema do INSS vem apresentando problemas desde o ano passado. A pessoa não precisaria passar em uma perícia se o afastamento dela do trabalho fosse inferior a 180 dias. Então, ele não precisaria ser submetido a uma perícia. Então, isso facilitou bastante a fila, que já uma fila estava muito grande, então isso facilitou bastante, adiantou bastante a fila. Só que o sistema não está preparado para poder fazer a concessão desses benefícios dessa forma. Então, isso demora muito a pessoa fazer o pedido, demora muito a pessoa juntar os documentos médicos, que ele precisa para poder juntar naquele pedido. E isso demanda, está demandando muita demora na concessão dos benefícios por incapacidade, por conta do sistema. Segundo dados levantados através da Lei de Acesso à Informação, mais de 3 milhões de pessoas foram prejudicadas pelas constantes quedas no sistema do INSS. Com o sistema fora do ar, os funcionários não conseguem acessar e dar andamento nos processos. Assim, ele é adiado, aumentando ainda mais a fila enorme do INSS. A pessoa que está incapacitada para o trabalho, principalmente essa, que é a maior demanda hoje que as pessoas têm, são nos benefícios por incapacidade. A pessoa precisa daquele benefício na hora. Aquele benefício é substitutivo de salário, serve para sustentar essa pessoa. Então, se essa pessoa fica sem receber o benefício, ela fica sem a própria subsistência. Então, os prejuízos são muito grandes. A presidente da Associação dos Aposentados de Goiânia diz que a procura por informação é grande e que algumas pessoas acabam desistindo do processo de aposentadoria. Primeiro, porque o site está sempre fora do ar. Segundo, a pessoa liga no aplicativo, no telefone 135, eles falam para a pessoa ir lá. A pessoa chega lá, ele não obtém o que ele precisa. Manda que ligam de novo. Então, é um descaso total com o assegurado. Segundo a advogada, quem não conseguir ter acesso ao benefício por conta do atraso na perícia com o INSS, pode entrar na justiça. O cidadão que teve um prejuízo dessa forma, de não conseguir fazer o pedido do INSS, ele pode sim buscar um advogado e entrar na justiça, para ele poder não só conseguir aquele benefício, como também ser ressarcido pela demora na concessão desse benefício. Poderia ser muito mais rápido se ele tivesse conseguido acessar o sistema. Obrigado.